Gesiel, qual lubrificante você usa? Meu amigo, eu gosto de usar... Gente, ele não usa lubrificante nenhum. Ei, Selma. Você não usa muito. Ei, calma, ele tá perguntando pra mim se é um assunto de homem. Pois é, mas você não usa lubrificante nenhum. Calma, calma, é de homem pra homem. É uma pergunta que um homem tá fazendo pra mim. Mulher não entende disso não, entendeu? Meu amigo, eu gosto muito... Gente, ele não usa não, só se for em outra mulher. Porque em mim, ele só usa cuspe. Selma, cara, eu uso o Mobil, eu uso o Lubrax, que conserva mais o motor, entendeu? Quem tem carro, tem moto, sabe disso. É o que eu gosto de usar. Amor, como é que tu fala demais, Selma? Mas tu também não explicou. Se eu tivesse explicado... Fala demais, rapaz, o cara tá perguntando pra mim, mas não é pra ti. Entendeu? Ô, moiazinha da língua grande. Vou te falar. Por que tu não explicou, amor? Mas eu tô explicando, o cara perguntou pra mim, qual lubrificante que eu uso. Eu vou responder e tu vem dizer... Olha o que tu falou, Selma.